A situação da guerra na Ucrânia voltou a complicar-se com a escalada não só retórica, como essa daqui do Biden, mas principalmente a militar com os bombardeios por parte da Rússia contra as cidades, inclusive aquelas próximas às fronteiras com os países da OTAN. Ora, isso já tinha produzido novo aumento do preço do petróleo. Com o banimento das agências noticiosas da Rússia, como a televisão RT Russian Today e o site Sputnik, tanto para a Europa como para o resto do mundo, através do YouTube, a gente apelou para dar algum tipo de equilíbrio ao noticiário a informações da Deutsche Welle da Alemanha, da TV CGTN da China e da Telesur da Venezuela. A gente vai conversar com a Deutsche Welle da Alemanha, que produziu este noticiário agora há pouco. A própria Casa Branca, segundo este noticiário aqui da Deutsche Welle, suavizou aquelas palavras. Carolina, como valoras esse discurso de Joe Biden em Varsovia e que reações temos nos Estados Unidos, sobretudo a essas palavras de Biden, quando afirmou que Putin, por amor de Deus, não pode permanecer no poder? Essa matização da Casa Branca nos fez esperar depois. Exato, Ana, a Casa Branca fez hincapié em que o presidente Biden só queria dizer que a Putin não se deveria permitir exercer poder sobre seus vizinhos ou na região. E o comentário do presidente inicialmente parecia, claro, sugerir apoio para o cambio de regime em Rússia, algo que a administração de Biden se esforzou por evitar nos últimos dias. A Deutsche Welle também informou sobre um novo ataque à cidade de Lviv, ou para nós a cidade de Leópolis, que fica ali a 80 quilômetros da Polônia. De fato, Rússia continuou este sábado seus ataques contra várias cidades ucranianas, entre elas Mariópol, no sur-este do país, e também Leópolis, no oeste, e em regiões como as de Kiev, a capital e Kharkov, pese a haver anunciado que dava geralmente por finalizada a primeira fase da ofensiva militar em Ucrania para centrarse no que se chama a liberação completa do Donbass, no oeste de Ucrania. Um ataque a uma cidade-refugio para muitos que huem da invasão rusa. As autoridades dizem que os misiles alcançaram objetivos não residenciales em as afiras de Leópolis, incluindo este almacén de petróleo que foi incendiado. Os residentes têm que se colocar de novo a salvo incluso aqui, a só 70 quilômetros da fronteira com Polônia. Uma situação que contrasta com as afirmações de Moscou de que se entrarão suas operações na região oriental de Donbass. A TV chinesa, a CGTN, também reportou esse ataque às principais fontes de suprimento da cidade de Lviv, ali perto da Polônia. Por menos cinco pessoas resultaram heridas este sábado durante vários ataques com misiles que tiveram como objetivo a cidade occidental ucraniana de Lviv. Assim informou em sua conta de Facebook o diretor da Administração Regional Militar de dicha localidade, Maksim Kositsky, que advirtiu que ainda persiste a amenaza de vários ataques contra a cidade, por lo que urgiu a la población civil a mantenerse em refugios. Além disso, indicou que as potentes explosões se registraram na periferia, no oeste da cidade. Um dos ataques possivelmente impactou uma instalação local de armazenamento de petróleo, segundo informou a agência de notícias Interfax Ucrania, citando reportes publicados nas redes sociais. A parte rusa não confirmou essas informações. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, o Vlodomir Zelensky, voltou a pedir mais armas ao Ocidente, principalmente armas da OTAN. Num apelo quase desesperado, o Zelensky praticamente que confessou sua impotência nas atuais circunstâncias para enfrentar o exército da Rússia. Por sua parte, o presidente ucraniano reclamou a as potências occidentais um maior esforço no envio de material militar a seu país. Vlodomir Zelensky pediu aos membros da OTAN que envíen a Ucrania o 1% de seus tanques e aviones de combate. Según Zelensky, é a única maneira de contrarrestar o poderío militar de Moscou. Ucrânia não pode neutralizar misiles russos com escopetas e ametralladoras. De esse tipo de armas nos chegam demasiadas em os suministros. É impossível romper o cerco a Mariupol sem um número suficiente de tanques e outros veículos blindados e especialmente sem aviões. Preocupada com essa nova escalada da guerra, a China fez um apelo tanto à OTAN quanto aos Estados Unidos para que se entendam diretamente com a Rússia para encaminhar uma solução para a guerra. Aqui nos dá essa informação a jornalista Irancy Beriçá diretamente de Pequim. Ela é correspondente da Telesur. A China exigiu à OTAN, mas também aos Estados Unidos, manter um diálogo direto com a Rússia para tratar de resolver os problemas detrás da atual crise da Ucrânia e, ao mesmo tempo, chamou à OTAN a entender e compreender as preocupações legítimas de segurança que Rússia plantea em quanto aos tentos de expansão da OTAN hacia o oeste. O gigante asiático também rechazou os comentários e acusações lançados por os líderes da OTAN contra a China depois de sua cumpre em Bruselas e rechazou qualquer tento de exercer pressão ou coerção contra a China com respeito à atual situação na Ucrânia. A jornalista também falou do chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, que acusou o Ocidente de querer destruir e exterminar a Rússia da maneira como defendiam os próprios nazistas. Em uma reunião da junta de Fondo de Aposto à Diplomacia Pública, alexander Gorbachev, o canselheiro Sergei Lavrov recalcou que contra a Rusia se declarou uma guerra híbrida e total por parte da Occidente, que não ocultam o fato de que os objetivos de sua política são estrangular e destruir a economia russa. O jefe da diplomacia recordou que esta terminologia foi utilizada por a Alemanha de Hitler e agora é utilizada por muitos políticos europeus quando falam do que querem fazer com a nação euroasiática. Lavrov detallou que os objetivos do Occidente não estão ocultos e declaram públicamente suas intenções de destruir e romper e estrangular a economia russa. Fondo de Aposto